Oi gente, hoje eu vou levar vocês numa viagem incrível pelo coração da nossa feirinha. O lugar onde cada sorriso conta uma história e a leveza e o bom humor são tão essenciais quanto o ar que respiramos. Aqui, a melhor maneira de receber alguém é com sorriso no rosto. A leveza e o humor são partes essenciais do nosso DNA, tornando cada visita uma experiência deliciosamente inesquecível. Nossos lojistas, eles são os verdadeiros mestres do bom humor. Com um talento nato, eles não só vendem produtos, eles vendem a alegria. Criam um ambiente onde cada compra é acompanhada por um sorriso no rosto. E não é só entre as bancas que a magia acontece. Nossa comunidade é o verdadeiro palco da alegria, onde eventos, encontros e festividades são temperados com muito humor e diversão. Porque acreditamos que é possível ser sério e comprometido sem perder a leveza e a capacidade de rir e fazer rir. Aqui, você vai encontrar um mundo onde a alegria é tão contagiosa quanto um bocejo. E onde cada lojista oferece não apenas produtos, mas momentos de pura felicidade. Estamos de braços abertos esperando por vocês. Fique por dentro das novidades e lembre-se, na nossa feirinha, cada dia é uma oportunidade de sorrir. Então venha conhecer a feirinha. Fique por dentro das novidades e lembre-se,